Aí galera, agora eu vou com o Troll passando Então vocês vão perceber que o trem está menor agora Ou seja, parte dos vagões depois do Locotrol ficou dentro do TGG Então esse restante aí deve voltar a recuar no pátio Provavelmente vai recuar no pátio para atender outras empresas Outros clientes Normal vir mais de um cliente aí no trem Em um trem só tem vários clientes Outros clientes Pode ver que o EOT não está aqui Aquele aparelho fica pitando lá para confirmar a cauda Então a cauda do trem está lá dentro do TGG Dá uma pausa aqui E esperar ele recuar para dentro do pátio E aí 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 Então a julgar pela linha que ele entrou aí Ele recuou Provavelmente é Cargill Bem provável que está indo para Cargill E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, os aviões da Esquadrilha da Fumaça. Esses aviões estavam aqui no Guarujá ontem fazendo a apresentação. Acho que hoje eles estão indo para a Peruíbe, eu acho. Aviões da Esquadrilha da Fumaça. Agora encerra a manobra do Locotrol. A parte dos vagões ficou dentro do TGG, a outra parte provavelmente está recuando na Cargillha. Peço desculpa aí que eu derrubei o celular aí sem querer, enquanto estava pausado e acabou apertando o play. Vai ficar assim mesmo aí, sem editar, beleza? Sem computador aí. Vamos ver agora se esse trem aí vazio que está para partir aí, se a gente consegue filmar. Abraço, até a próxima.